Com muito amor eu criei este meu filho Para andar no meu caminho e nunca mais voltou atrás Foi trovador, é cantor, é um poeta E pra anunciar minha volta fiz dele um grande profeta E dei esposa, nove filhos compreensíveis Todos simples e humildes para ao seu lado caminhar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Mas sua fé e seu amor não o deixaram desanimar Seu sacrifício, podem crer, valeu a pena Quantas lágrimas chorou, mas tudo fez com muito amor Na sua vida sofreu muita humilhação Mas sei que em seu coração tudo isso ele já perdou Filho querido, hoje tens a incumbência De chegar na minha presença, minhas palavras receber É o pedido que fizeste no passado Ser entregador dos recados que o céu quer transmitir Nossas palavras em 21 livros publicados Já são milhões de recados Já são milhões de recados e o resultado é conversão Tem muitos filhos e através do teu trabalho De joelhos no sacrário vem me pedindo perdão Setenta e três anos de idade estás fazendo Trinta e seis me obedecendo Pois sei que me amas demais Tem muita gente que por não saber amar O teu trabalho só me dá satisfação Pois sei que em teu coração Muito mais almas quer salvar Fiel amigo, te chamei noutra canção Aqui te falo com emoção Meu desejo é te abraçar Meu filho amado Teus cabelos branquearão O teu corpo está cansado Mas junto a ti sempre estarei Pedro II O que eu quero Tu já sabes É o dia receber a chave Que a Pedro I deixei Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Obrigado.